Salve rapaziê! Cês tão firmeza? Andrade aqui trazendo mais respostas incríveis na Batalha da Leste, já chega largando o like no vídeo e se inscreve no canal. Espero que gostem do vídeo. Bora que bora! Referte então nem nada aqui nesta parada, ela é de ferox , só que não dá ponto dando que assim rumbo autor pra se vim double a sua caminhada. Não julga me a caminhada no serviço, tenho som na Rain Polski, não民ca bu curso." Essa sua em questão é uma vivência, eu sou vim todas as formas de sua resistência . É diferença, é tipo assim, aqui é sem caô, aqui é sem terror, bota a mão pro alto que é beat de morador. Aqui é sem caô, aqui é sem terror, bota a mão pro outro que é beat de morador Então, cê vai calar a boca, Salvador, eu sei que cê falou que o beat é de morador Cê fala que é favela, quando fala, fala por nós, mas cê tem que entender que ela não é somente sua voz Cê não entendeu que você não é bandido, é TNP, rima com inteligência Cê não entendeu, essa que é a frequência, atendendo a cabeça, não de fato a resistência Bota pra goma, cuzão, cê não entendeu, eu já desmaio, enquanto você é 24 de abril, eu tô mais 24 de maio Então, coloca a mão no meu cabelo de novo pra você ver aqui na improvisada Colocou a mão no meu cabelo, o que eu tenho de dread, cê vai tomar de porrada E aí, esse aqui é algo pra mim Ele falou pra me pôr a mão, fazendo rima agora é brusca Cê não entendeu, você se fudeu, pisa a mão, manda a busca Cê não entendeu, cuzão, cê não segura a sua peça F.L. tá rimando, tio Essa pinta aqui, quando cê pega Cê falou tipo de poke, agora eu te digo na moral Conversa comigo quando conversar com o Marechal Me representar, eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar, você teve que falar que é pelo Marechal Isso cê fala no outro round, isso não te impede de rimar feio Nossa, eu ando com o Marechal, legal, seu novo amigo do recreio É, o meu, meu amigo do recreio Oh, 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 oh Pira isso que agora eu vou rimando, com certeza mano, seu talento aqui já desmorona Cala, 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 que o Apolo vai chegando rimando Não mano, tá ligado, sua mente ele pressiona Por isso que ele te apavora agora Você tá ligado que agora mano, cê já tomou o hematoma Hoje na batalha vocês vão ver o palmo, o cu de beija-flora Agora beija-lona Agora é bye-bye Ele falou que eu vou beijar a lona Pode ir voltando pra goma Isso é só hematoma Eu sou MC, beijo a MC Loma É desse jeito, vacilo, respeito, é o final da moça Cê acha que é feio ser bonito? Dá um aí Eu não entendi qual que foi a fita assim Quis me atacar ao invés de se cedeu em cima de mim É a terceira vez, tô cansado de ver o Cauê Só que cê vai apanhar na minha mão, cê vai se fuder Não, cê é cansado de me ver Tô tipo um sabota Faz assim, próxima vez, cuzão Vê se muda a rota Porque tô sempre aqui Sem maldade Só que agora eu vou bater Eu, CMC Alguém avisa pro JP que vai entrar pra Pai Nepo Não precisa fazer um cosplay de abacaxi Você sabe mano que você só manda a rima do Djonga O cabelo é de abacaxi Calma, mano, antes, foze Só quem sabe abacaxi Tá achando que tá doce? Caralho Cê não faz um crime Você tá fudido Por isso É isso Muito obrigado por assistir nosso conteúdo Estamos com muita saudade da Batalha da Leste lá no metrô Itaquera Fiquem ligados que vai rolar Leste Online Tamo junto É a trincheira Tchau 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 Tchau